Mas você conhece? Você lembra da Portuga na padaria? Ele deu de ser chique agora e foi lá, foi começar a jogar tênis, só que toda vez ele estava descalço. Nossa senhora. O pior não foi isso? O pior é que ele estava andando na rua, o moleque veio e jogou uma pedala na testa dele, ele olhou pra trás pra ver quem era. Olha que coisa. Nossa senhora, e você viu o outro lado da padaria lá debaixo de casa, que o computador dele tem cortina, sabia? Sabe porquê? Porquê? Porque é o Windows, e ele deixa sempre aquele chumbinho assim do lado do pecrabo, sabe? Sabe porquê? Porquê? Pra matar o mal. E então... Vai dar 혹시 no nosso óleo! Cara, quem tá conversando? Br съá, brá, brá... Aqui na foto não sai nada, né?! Estou na carreira, ó, assim, pega a foto e aponta o filme. A CIDADE NO BRASIL